Todo sardinha só tem um único sonho na vida, ele sonha com a única coisa, que é o dia que ele vai chegar nos um milhão de reais, eu fiz dois, né? Um milhão de reais investidos na bolsa de valores ou na renda fixa, sei lá, né? O negócio do sardinha é conseguir um milhão. E hoje eu vou, então, matar essa dúvida sua aí, ou pelo menos tentar, né? Que dia que você vai ter um milhão de reais investido? Então, hoje a gente vai conseguir fazer uma simulação mais ou menos aí. Então, na simulação que eu vou fazer aqui, eu vou considerar alguns números que... Antes de você já começar a reclamar, vai ficar... Ah, mas simulou um negócio estranho. A questão é a seguinte, eu tenho que usar algum número aqui. E o que eu fiz? Eu vou usar a rentabilidade da nossa carteira, que tá no canal? Nem fudendo, o negócio tá com 30% de rentabilidade no ano, de fevereiro pra cá. Se eu fizer isso, vocês vão achar que vão ficar ricos em 3 anos, e não vai acontecer. Foi mal, a renda variável varia demais. Então, significa que eu tô agora com 30%, mas ano que vem a gente pode pegar 30% de recessão, e aí cair tudo de volta e voltar pra estaca zero. Então, eu vou usar uma simulação aqui, onde a gente vai colocar que a gente vai ganhar 12% ao ano. Não é baixo, mas também não é extremamente alto. Pra você ter uma ideia aí, o Itaú distribui uns 6% de dividendo ao longo do ano. Então, se só de dividendo der isso aí, e isso permanecer assim, por exemplo, entendeu? Beber de seguridade, essas coisas. Então, eu vou fazer a simulação aqui, mas você não precisa usar essa simulação, porque eu sou uma pessoa muito legal. Eu achei um site chamado Carteira Rica, é muito bom, gosto de usar ele. A calculadora é bem simples, feito pra sardinha mesmo, feito pra um monte de sardinha que vocês são. E aí vai ficar bem mais fácil pra vocês, porque lá nesse site, no Carteira Rica, você pode colocar a sua rentabilidade média, se você já investe aí algum tempo, provavelmente você já sabe quanto você tá ganhando por ano, tá? Um tempo razoável. Se você não investe pelo menos 3 anos, usa esse valor meu aí do 12%, pra você não ficar feliz demais ou triste demais com a rentabilidade que você vai ter, tá? Mas se você já investe uns 3 anos aí, acho que você já conseguiu pegar um pedacinho do mercado, pelo menos, você vai conseguir uma rentabilidade mais próxima. E aí eu vou fazer simulações com R$1.000 e com R$500, tá? Eu poderia fazer com muito mais que isso, mas pelas pessoas que estão me mandando mensagem lá no Instagram e tudo mais, eu percebi que esse é o valor que vocês investem em média. A maioria do nosso canal aqui investe R$1.000 por mês. Ah, e se você não tem R$1.000 por mês pra investir, pra você não ficar chorando, eu fiz um vídeo sobre 3 formas de ganhar R$1.000 a mais todos os meses. Você pode ir lá e me falar, tá bom? Outra coisa, antes desse vídeo acabar, vocês não se esqueçam de comentar se você quer que eu continue com esse tipo de vídeo, bem pra iniciante, ou se vocês querem que eu vou direto pro giro da bolsa, meter o louco, fazer mais vídeo, mais aprofundado. Então vocês que vão decidir o rumo do canal, tá? Então vamos lá. Estamos aqui no site, então eu vou começar. Valor inicial. Vamos colocar que você vai investir R$500 no primeiro mês e depois R$500 todos os meses. Há uma taxa anual de 12%, que foi a que eu expliquei pra vocês, não vou esquecer porquê. E vamos supor que a gente vai fazer isso durante 10 anos. Quanto vocês acham que a gente vai ter? Então em 10 anos a gente teria... Caralho, que triste, hein? Em 10 anos a gente teria R$112.000. Brincadeira, né, cara? Se você transformar R$1.000 em R$112.000, você ganhou só de juros aí R$52.000, tá? Aí você pensa, nossa, então vai demorar demais pro meu milhão, mas calma. A bola de neve que se forma com os juros compostos é uma coisa maravilhosa, gente. Caralho, o juros composto é a coisa mais linda do mundo, sério. Então, em 20 anos você teria R$461.000, tá um pouco longe ainda do milhão, né? Mas agora eu vou mostrar pra vocês o que acontece. Você lembra que a gente demorou 20 anos pra chegar dos primeiros mil reais, e colocando mil reais todo mês, pra chegar nos R$461.000. Mas olha o que que acontece depois com sete aninhos só, então agora em 27 anos, a gente foi pra R$1.084.461,40. Então, mas em que mês que a gente conseguiu chegar no milhão? Vamos descer lá embaixo. No mês R$324.000, você teria aportado exatamente R$162.500,00. E você ganhou só de juros, cara, R$921.961,00. Você colocou dinheiro pra trabalhar pra você. Você viu que mesmo o cara que aporta R$500,00, ele pode conseguir ganhar, cara, um milhão de juros em 27 anos. Sério, parece que vai demorar muito, mas, cara, é lindo demais isso. Imagina se você tivesse começado há 10 anos atrás aí, você já estaria mais da metade do caminho, sabe? Você já estaria ali com os seus duzentos e poucos mil reais investidos, se você tivesse investido só R$500,00. Agora vamos pegar o cara de mil. O cara de mil, a vida dele é muito mais fácil, né? O cara de mil começa aí, mas aí vocês vão se surpreender, que é o tempo diferente, vocês vão achar que é muito, mas não é tanto. Eu achei também que seria muito. Então, em 10 anos, o cara de mil reais já tem R$225.000,00, R$212,00, tá? Em 15 anos, ele já tem R$477.535,00 e em 20 anos, ele já tem R$922.000,00 e R$511,00. E em 21 anos, ele alcança, finalmente, R$1.045.000,00. E aí, se a gente for olhar ali, ele já está ganhando, em média, R$9.834,00 por mês, só dos juros, tá? E ele ganhou R$792.000,00 somente dos juros compostos, sem fazer absolutamente nada para isso. Colocando dinheiro para trabalhar para você. E é isso que eu falo para vocês, cara. É isso que eu falo para vocês, vocês entenderam? Dá sim para você chegar no seu primeiro milhão. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação para você comprar de ação. Esse número não é o certo, o garantido que vai ser isso. Se você gostou desse conteúdo, se você gosta desse tipo de informação, comenta aqui embaixo para mim continuar. Me dá essa motivação para continuar. Esse vídeo é para iniciante. Então, se você gosta de vídeos para iniciante, me pede vídeo para iniciante. Se você falar para mim que não, que é melhor vídeos para pessoas mais avançadas, eu vou entender que é melhor para mais avançados. Um beijão, sem mais delongas, pode fechar o vídeo.